Música Restaurante Aeroporto, aberto diariamente. Servimos café colonial de segunda a sábado. Almoço e jantar. E mais, lanches e porções e aquele chopp geladinho. Servimos marmitex. E aos sábados, deliciosa feijoada. Restaurante Aeroporto, nossa família servindo a sua. PR277, quilômetro 350, no trevo de acesso para Pinhão. A Ictus, produtos para a saúde. Oferece o que é de melhor em produtos médicos, hospitalares, ortopédicos, odontológicos, laboratoriais. E mais, um amplo estoque de meias de compressão. Visite nosso site, ictusvirtual.com.br Ou faça-nos uma visita. Rua Getúlio Vargas, 1951, no centro. Ictus, o importante é se importar com a vida. Música Alô, você de Guarapuá e de toda a nossa região. Começa agora pela TV Araucária, canal 18 de Guarapuá. O programa Encontro Sertanejo de todos os domingos, nesse horário, das 12h até as 13h15. Com o melhor da música sertaneja, o melhor da música raiz. O meu abraço para você, do centro de Guarapuá, a todos os bairros, a todos os municípios vizinhos. Todos os nossos internautas. Daqui um pouquinho, vamos falar aí de outros estados que nós acompanham. O nosso muito obrigado pela grande companhia. Porque aqui é a TV Araucária, canal 18 de Guarapuá. Estava mais de 27 anos no ar, sempre levando a melhor programação até você, tá certo? Meu abraço para você que está almoçando, para você que está preparando o almoço depois de uma semana de trabalho aí. Está chegando aí o final de semana, ontem foi sábado, hoje já é domingão. Então, um abraço para você aí e vamos junto, tá certo? Sem mais delongas, vamos abrir a parte musical do programa de hoje. Atendendo milhares de pedidos, vai lá para a Dona Rosa, no Rio de Janeiro, vai lá para a Lina, em Portugal, vai lá para a Chapecó, vai lá para a Glaucia e para o Bruno e toda a sua família em Chapecó, em Santa Catarina. Chegando aí então o saudoso Marciano, Viola está chorando, depois Teodoro e Sampaio, vou para o intervalo comercial, na sequência tem muito mais. Viola está chorando com a gente aí? Oi, meu Deus! Oi! Oi! Trago no peito uma saudade tão doída, tão cruel, tão atrevida, que eu não posso controlar. No pensamento, aquela flor maravilhosa, flor morena e formosa, que se foi pra não voltar. Lembro das noites e canções e poesias, nós já dentro a gente ia, eu cantava só pra ela. Meu canto é triste desde que ela foi embora, pois até minha viola chora de saudade dela. E aí Viola está chorando, chorando está meu coração, meu desespero, meu escuro, desabafo pouco a pouco na magia da canção. Viola está chorando, chorando está meu coração, meu desespero, meu escuro, desabafo pouco a pouco na magia da canção. Viola está chorando, chorando está meu coração, meu desespero, quando você começa minha vida a canção. É bem mais que um castigo, é pior do que morrer Solta o meu grito, o meu apelo, o meu lamento Vai meu canto, vai no vento, vai até onde ela está E pede a ela que devolva a minha vida Todo um beijo sem saída, pede a ela pra voltar E aí, viola está chorando Meu desespero, meus corpos, desabafo pouco a pouco Na magia da canção E agora está chorando Choro está meu coração Meu desespero, meus corpos, desabafo pouco a pouco Na magia da canção Meu desespero, meus corpos, desabafo pouco a pouco Na magia da canção Ninguém no mundo é feito só de coragem Contra vantagem, mas esconde seu segredo Tenho certeza, eu garanto e bato o pé Aposto com quem quiser, quem tem, tem medo Quem tem, tem medo O homem rico tem medo de ficar pobre O pobre luta com medo de passar fome Eu já saí com uma mulher bonita e quase morri de medo A safada era homem O jogador tem medo de errar o gol E o cantor, e o cantor medo de errar a canção E quando a gente tem na vida um grande amor Morri de medo de ficar na solidão Ninguém no mundo é feito só de coragem Contra vantagem, mas esconde seu segredo Tenho certeza, eu garanto e bato o pé Aposto com quem quiser, quem tem, tem medo Quem tem, tem medo A bailarina tem medo de errar o passo O lutador tem medo de ir a longe Conquistador, medo de não dar no coro Se acaso vai pra cama com uma gostazona O mergulhador tem medo de tubarão O pescador tem medo de jacaré Se tem mulher que treme de medo de homem Tem homem forte que tem medo de mulher Ninguém no mundo é feito só de coragem Contra vantagem, mas esconde seu segredo Tenho certeza, eu garanto e bato o pé Aposto com quem quiser, quem tem, tem medo Quem tem, tem medo E eu garanto e bato o pé Gostosona sai na rua, sai na capazeada Seu rebolado é igual uma cobra mal matada Ela usa saia curta, ela raza, ela detola E o povo grita em coro, ela é mesmo tesouro A danada é gostosona Ela faz pobre bebê, faz rico ficar na lona Gaiteiro fica maluco e rasga sua sampona Homem sério de verdade, por ela se apaixona Também estou nesse jogo, eu já marrei o fogo Por causa da gostosona De novo comer De novo comer De novo comer De novo comer Segura aí Mulherada lá do bairro morre de ciúmes dela Caçadas estão unidas para dar um coro nela Eu que sou desimpedido, meu coração tá sem dó Eu quero subir no trono, tô doido pra ser o dono Do corpo da gostosona Ela faz pobre bebê, faz rico ficar na lona Gaiteiro fica maluco e rasga sua sampona Homem sério de verdade, por ela se apaixona Também estou nesse jogo, eu já marrei o fogo Por causa da gostosona Já quebrei o caselo O restaurante Plaza Venezuela oferece o que há de melhor em comida caribenha Servemos comidas típicas da Venezuela E aquele delicioso café da manhã E mais, lanches, porções, pizzas e marmitas Nosso horário de atendimento é das oito da manhã até as vinte e três horas Estamos no iFood e temos delivery Então, vem agora para o Plaza Venezuela Restaurante Avenida Presidente Castelo Branco, seiscentos e noventa Bairro Morro Alto, Guarapuaba A Chutes Uniformes Escolares e Profissionais Fornece o que há de melhor em uniformes personalizados Seja para seu comércio, corporação ou indústria São diversos itens à sua escolha Jaquetas, camisas, polos, macacão, moletons, camisetas e muito mais Seu uniforme perfeito está aqui Fortalecendo sempre a imagem e a confiabilidade da sua empresa Solicite um orçamento ou venha fazer uma visita A Chutes fica na rua Cônigo Braga, número 844, no centro Oxcar Mecânica Automotiva Excelências nos serviços de motor Suspensão, revisão de correia dentada Troca de óleo, caixa de câmbio, cabeçotes, descarbonização Freios, alinhamento, scanner, diagnóstico E uma equipe altamente capacitada para melhor lhe atender Oxcar Mecânica Automotiva Avenida Manuel Antônio, 522, próximo ao CTG, na Vila Bela Oxcar Mecânica Automotiva Então está aí, estamos de volta com o programa Encontro Sertanejo Nós queremos mandar um abraço a todos os caminhoneiros A todos os taxistas, aos motoristas de ônibus Da Pérola do Oeste, um grande abraço Bom domingo a todos, um bom descanso a todos, está certo? Mandamos também o nosso abraço para o pessoal aí do Pinhão Alô Pinhão, grande abraço para o Hamilton aí no Pinhão Obrigado pela grande companhia Também queremos mandar um abraço para o pessoal aí de Laranjeira do Sul O Maestro Matias, é isso mesmo E também para o Maestro Joani aí no Goiachim Grande abraço, pessoal de Pitanga, Parmital e Laranjal Laranjal tem lá o irmão do Joani, que mora em Laranjal O Aloísio, um grande abraço E aqui em Guarapuavo, no Batel, mandamos um abraço para o Wilson Guarda Também para o seu João Itararé e também para o seu Anísio Mandamos um abraço para o Boris e toda a sua família E também o nosso companheiro de trabalho, o Maurício e toda a família, está certo? Bom domingo, bom almoço aí, bom descanso aí, está certo? Vamos fazer o seguinte, produção Vamos para a música, é isso mesmo? Vamos para a música, vamos trazer aí duas músicas aí com César e Paulinho Porque daí eu vou para o intervalo comercial, mas na sequência já já retornarei Viajante solitário, mais ou menos assim Segura! Quem lembra pode sentar com a senha, sim, vamos lá Segura! Segura! Sou viajante solitário, que carrega o seu rosário no painel do caminhão Sou um honesto brasileiro, o melhor caminhoneiro que cruza este sertão Eu nasci pra ser viajante, eu sou cobra no volante Com muitas levas de chão Meu trocadão barra pesada, dinossauro rei da estrada Nunca perde a direção Sou uma luzina de um combo, que madruga todo dia, minha vida é viajar Sou o amor que alguém espera, sou portador da alegria, quando é hora de... Chega! A vocês! Sou... Qual luzina de um combo, que madruga todo dia, minha vida é viajar Quero ouvir você! Sou... O amor que alguém espera, soportador da alegria, quando é hora de chegar Na fazenda da esperança mora o meu amor Lá eu só sorri quando beija seu rosto Tem uma estrela que vem lhe avisar Que o seu príncipe vai chegar De repente chega um cavalo branco Cheio de mistérios, cheio de encantos Você vem correndo me dizer eu te amo Fico acanhado pois amo tanto Você é tudo o que pede Nosso amor é feito de magia Deixa eu dormir nos olhos teus Pra se fazer real a nossa fantasia Você é tudo o que pede Ó Deus, nosso amor é feito de magia Deixa eu dormir nos olhos teus Pra se fazer real a nossa fantasia Meu avô tocou viola O meu pai é sertanejo Fui crescendo com a viola Sendo aluno dessa escola Sou feliz, agora vejo Eu colhi felicidade Pelos circos e coretos Pelos campos e cidades O meu pai cantou verdade O meu tio fez o dueto A casa de Mané Pedro Foi numa festa de São João Cantei roda de viola Caterideira do meu sertão Coalada paraguaiana Coalada paraguaiana Que me enchei no coração Meu viz da velha chorar E a moça sentir paixão Meu viz da velha chorar E a moça sentir paixão Graveio e gravinho Somos fãs e frutos seres Somos César e Paulinho Prosseguindo com carinho A missão que Deus nos deu O meu pai vive na estrada O meu tio é companheiro Enfrentando as jornadas Noites, dias, madrugadas E a esperança o tempo inteiro Uma dupla sertaneja Que canta desde menino Um dueto tão bonito Ecoando no infinito Maravilha, dor divino A flor era você E o feijão era eu Abraçados um ao outro Comigo você cresceu É um dom de pai pra filho Cantar mensagens de amor Confirmando as referências Hoje somos a sequência Hoje somos a sequência Geração de cantador É um dom de pai pra filho Cantar mensagens de amor Confirmando as referências Confirmando as referências Hoje somos a sequência Geração de cantador Obrigado, obrigado Obrigado pelo carinho Obrigado pelo carinho Pode aplaudir a nossa família Realmente é uma geração Precisando daquele sofazão sob medida? Ou fazer a reforma do seu estofado com garantia e qualidade? Venha para Estofados Rigoni Aqui você vai encontrar Cama box Cabeceiras Poltronas Puffs Almofadas E cadeiras Estofados Rigoni A sua satisfação É o nosso maior objetivo Rua ZV do Portugal 800 Centro Em frente a Comercial Oeste A mecânica Power Diesel É especializada em veículos da linha Diesel Leve Vans e picapes Toda a linha Flex Como motor Câmbio Diferencial Soldas em alumínio e inox Santo Antônio E mais Preparação em veículos turbo Fazemos também alinhamento Balanceamento Cambagem E montagem de pneus Mecânica Power Diesel Nós estamos com você Rua Rubens Fleury da Rocha Seiscentos e sessenta No Parque das Árvores A Sinal Verde Oferece os melhores serviços Em recuperação de para-choques Polimento Vitrificação Cristalização de faróis Pequenos retoques E sala de espera para o cliente Então Bateu Riscou Ou quer dar aquele talento em seu automóvel? Vem agora para a Sinal Verde Rua Engenheiro Lente 717 No Conradinho Então tá aí Estamos de volta Vamos mandando um abraço para o Márcio Caldas Na Santa Cruz Grande abraço Certo? Obrigado pelo carinho da audiência Também mandamos um abraço para o Chico Aí no Boqueirão Obrigado pela audiência Vamos mandando nosso abraço Para o pessoal da Polícia Rodoviária Da 466 E também da 277 Tá certo? Meus amigos Também da 14ª SDP E também da Polícia Militar Aqui no Morro Alto Em Guarapuá Um grande abraço A todos aí Um bom final de semana Um bom domingão A todos aí Tá certo? Vamos mandando nosso abraço Para todos os nossos patrocinadores É claro Não podemos esquecer De jeito nenhum Para você que já está a tempo Na nossa programação Aí nós queremos dizer o seguinte Nosso muito obrigado Pela grande parceria E para você que está começando agora Queremos desejar boas-vindas Porque aqui é TV Realcária É um trabalho de credibilidade Para você Tá certo? E acima disso tudo Aquela confiança A todos Certo? Vamos mandando um abraço Para o pessoal aí do Guará Alô Guará Pessoal do Rio das Pedras Um grande abraço Lá em Bituva Um grande abraço Para o Marcos Batista Isso mesmo E toda a família Também a todos meus parentes Aí em Ponta Grossa Mandamos um abraço Para o Fernando E para a Preta Lá em Cascavel E toda a criançada Que estão nós assistindo Tá bom Fernando Um abraço Vamos mandando um grande abraço Também aí Para o pessoal De Inácio Martins Alô Inácio Martins Grande abraço Mandamos um abraço Também para o pessoal Aí de Telemacoborba Alô Telemacoborba Também lá em Itajaí Santa Catarina Mandamos um abraço Também para Blumenau O Jefferson Lá em Blumenau Santa Catarina Tá certo? Vamos fazer o seguinte Tá na hora De atender o telefone Tomar uma aguinha E vamos trazer música Isso mesmo produção Vamos mandando lá Para o Neuta Purinari Para quem não sabe Celaria e sapataria Do Neuto Um grande abraço Neuto Mandamos um abraço Para o Jorge Oscar Da Difusora Um abraço Para o Negrinho Que tem esse salão De corte e cabelo Ali na Quintino Bocail Vesquino com a Guaira Bem no semáforo Um abraço Negrinho Bom domingo Bom domingo Para ti E para a família Tá bom? Vamos trazer o André Andrade Só porque nós estamos falando Vamos atender o telefone Então vamos trazer o André Andrade Só por telefone Depois Maurício e Mauri Intervalo comercial Já já Retornaremos Só por telefone Não mata desejo De quem está distante Só por telefone Não existe abraços Beijos com calor Só por telefone Ninguém não consegue Matar a vontade Telefone serve Pra aumentar a saudade Só por telefone Não se faz amor Só por telefone Que você me abraça Só por telefone Que você me encontra Confesso querida Que já não dou conta De passar mais uma noite Sem te ver Só por telefone Que você me beija Alegre e sorrindo É tão bom Querida Deitar o dia Ouvindo Amor É tão triste Dormir Sem você Só por telefone Só por telefone Não mata desejo De quem está distante Só por telefone Só por telefone Não existe abraços Beijos com calor Só por telefone Ninguém não consegue Matar a vontade Telefone serve Pra aumentar a saudade Só por telefone Não se faz amor Só por telefone Só por telefone Que você me abraça Só por telefone Que você me encontra Confesso querida Que já não dou conta De passar mais uma noite Sem te ver Sem te ver Só por telefone Que você me beija Alegre e sorrindo É tão bom Querida Deitar te ouvindo Amor É tão triste Dormir Sem você Só por telefone Só por telefone Que você me abraça Só por telefone Que você me encontra Confesso querida Que já não dou conta De passar mais uma noite Sem te ver Sem te ver Só por telefone Que você me beija Alegre e sorrindo É tão bom Querida Deitar te ouvindo Amor É tão triste Dormir Sem você Amor É tão triste Dormir Sem você É paixão ou loucura? Alô, São Paulo Alcão tá junta Quero ouvir Já não sei mais Se é destino Paixão ou loucura Mas o meu desejo Te caça a procura Até quando tento Fazer outro amor A tua sombra de noite Me leva pra cama Aonde me engano Que ainda me ama Mentindo pra mim Disfarçando Essa dor No pensamento Te sonho Te sinto comigo Teu cheiro me ronda Parece castigo Te vejo até mesmo Na chuva que cai Quem hoje é minha Tormenta Já foi a bonança Eu sei que é inútil Fugir da lembrança Porque do meu corpo Teu cheiro não sai Vamos juntos, vai! Esse amor Eu sei Quer me enlouquecer Quanto mais Te dou de mim Mas fico assim Sem receber E ainda vem Meu coração Me pedir Pra não te esquecer Com vocês Nossos irmãos Chitãozinho E Chororó Chegai mais Cowboys forever No pensamento Te sonho Te sinto comigo Teu cheiro me ronda Parece castigo Te vejo até mesmo Na chuva que cai Quem hoje é minha Quem hoje é minha Tormenta Já foi a bonança Eu sei que é inútil Fugir da lembrança Porque do meu corpo Teu cheiro não sai Esse amor Eu sei Quer me enlouquecer Quanto mais Te dou de mim Mas fico assim Sem receber E ainda vem Meu coração E pedir Pra não Te esquecer Esse amor Eu sei Quer me enlouquecer Quanto mais Te dou de mim Mas fico assim Sem receber E ainda vem Meu coração Me pedir Pra não Te esquecer Você sabe que é emoção Nossa Tão grande Quanto a de vocês Não podia deixar De ter vocês Com a gente Compartilhando Essa nossa alegria Obrigado de coração Valeu gente São Paulo Obrigado Vamos tentar mais uma? Só que é o seguinte, vamos fazer mais uma, pô. Mais uma? Vamos mais uma. Vamos lá, galera. Vamos! E o barulho? E o barulho? Tenho ciúme de você Não dá pra esconder E amar assim não me faz bem Como é que eu posso imaginar Em dividir o seu olhar Com outro alguém Tenho ciúme de você Sou louco por você Passo da conta sem sentir E sofro só de imaginar Outra pessoa em meu lugar Te possuir Sou ciumento até demais E nessas horas sou capaz De magoar quem machucar meu coração Eu quero é tudo Uh, 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 uh E sofro só de imaginar outra pessoa em meu lugar Te possuir Vamos juntos, vai! Sou ciúme, eu tô até demais E nessas horas sou capaz De magoar quem machucar meu coração Eu quero é tudo de você Te dividir só se eu morrer Não tenho culpa se eu te amo tanto assim Ciúme acende a paixão E que se dane a razão O que eu mais quero é ter você perto de mim O que eu mais quero é ter você perto de mim O que eu mais quero é ter você perto de mim O que eu mais quero é ter você perto de mim Olha o nosso amor valeu Quando a gente fez a primeira vez Foi lindo como aconteceu Desejo de verdade Prazer sem maldade Quando dei por mim Estava assim Preso no seu laço Me perdi de amor Eu senti você No ar em meus braços Não consigo esquecer Não consigo esquecer Essa emoção De uma vez vem me entregar Seu coração Da paixão não sei fugir Meu amor Vê se não some Te fiz mulher Te fiz mulher Pra ser sempre o seu homem Te fiz mulher Pra ser sempre o seu homem Joga a mão pra cima Vai! Vai! Ei! Ei! Vamos dar ajuda agora, hein? Quero ver esse coral maravilhoso Cantando assim, ó Olha o nosso amor valeu Como é que é? Quando a gente fez Resalto A primeira vez Foi lindo como aconteceu Desejo de verdade Prazer sem maldade Quando dei por mim Estava assim Preso no seu laço Me perdi de amor Eu senti você No ar em meus braços Olha lá Não consigo esquecer Essa emoção Essa emoção De uma vez vem me entregar Seu coração Da paixão não sei fugir Meu amor Vê se não some Te fiz mulher Pra ser sempre o seu homem Te fiz mulher Pra sempre Seu homem Uuuuuh Uuuuuh A ictus A ictus produtos para a saúde Oferece Oferece o que é de melhor Em produtos médicos Hospitalares Ortopédicos Odontológicos Laboratoriais E mais Um amplo estoque De meias de compressão Visite nosso site Ictusvirtual.com.br Ou faça-nos uma visita Rua Getúlio Vargas Dezenove cinco um No centro Ictus O importante É se importar com a vida Restaurante Aeroporto Aberto diariamente Servimos café colonial De segunda a sábado Almoço e jantar E mais Lanches e porções E aquele chopp geladinho Servimos marmitex E aos sábados Deliciosa feijoada Restaurante Aeroporto Nossa família Servindo a sua BR-277 Quilômetro 350 No trevo de acesso Para Pinhão Então tá aí Estamos de volta Com o programa Encontro Sertanejo De todos os domingos Nesse horário Das doze Até as treze E quinze Tá certo? Alô São José dos Pinhais Um abraço Para o Gardel E para a família Em São José dos Pinhais Alô Dona Fátima E toda a família Aí no bairro Água Verde Em Curitiba Também um grande abraço Pessoal do Boquerão Em Curitiba Também Grande abraço Aí Tá certo? Vamos mandando também O nosso abraço Aí para o pessoal De De Mafra Santa Catarina Alô Mafra Santa Catarina Um abraço E para a família Correia Em Mafra Santa Catarina Também São Bento do Sul Um abraço A família Bueno Tá certo? E sem mais delongas Vamos para a música Né? Tá certo? Vamos trazer música E para o povão Tá certo? Chegando aí Tone de Paula E Marconi Duas músicas Já já retornaremos Não adianta a casa bonita Toda encortinada e cheia de móveis Se não existir a felicidade Fator principal que a todos comode Carro na garagem também não adianta Tudo que falei não adianta nada Sem ser coloado de luz no carinho E o calor humano da mulher amada Não adianta ter um belo jardim Não adianta ter um belo jardim Formado de flores com muito perfume Se não ter um belo jardim Se não ter em casa a mulher que ama Pra brigar com a gente Pra fazer ciúme Dinheiro no banco também não adianta Tudo que falei não adianta nada Sem ser coloado de muito carinho E o calor humano da mulher amada E o calor humano da mulher amada Se não ter um belo jardim Se não ter um belo jardim Se não ter em casa a mulher que ama Se não ter em casa a mulher que ama Pra brigar com a gente Pra fazer ciúme Dinheiro no banco também não adianta Tudo que falei não adianta nada Sem ser coloado de muito carinho E o calor humano da mulher amada As a mulher de quem era amada O calor humano da mulher amada É o meu desejo provar do seu beijo Sentir o seu sabor Eu tenho vontade de ser sua metade Ser o seu amor Mas eu não confio somente na sorte Pretendo lutar, preciso ser forte Não posso perder nenhuma batalha Na guerra do amor serei vencedor Serei o herói e você a medalha Dizem que a guerra do amor é um jogo Dizem que o jogo é ganhar ou perder É a realidade, temos que aceitar Mas no jogo do amor Eu só entro se for Pra ganhar ou ganhar Mas no jogo do amor Eu só entro se for Pra ganhar ou ganhar É o meu desejo provar do seu beijo Sentir o seu sabor Eu tenho vontade de ser sua metade Ser o seu amor Mas eu não confio somente na sorte Pretendo lutar, preciso ser forte Não posso perder nenhuma batalha Na guerra do amor serei vencedor Serei o herói e você a medalha Dizem que a guerra do amor é um jogo Dizem que o jogo é ganhar ou perder É a realidade, temos que aceitar Mas no jogo do amor Eu só entro se for Pra ganhar ou ganhar Mas no jogo do amor Eu só entro se for Pra ganhar ou ganhar O restaurante Plaza Venezuela Oferece o que há de melhor em comida caribenha Servemos comidas típicas da Venezuela E aquele delicioso café da manhã E mais lanches, porções, pizzas e marmitas Nosso horário de atendimento é das 8 da manhã até as 23 horas Estamos no iFood e temos delivery Então, vem agora para o Plaza Venezuela Restaurante Avenida Presidente Castelo Branco 690 Bairro Morro Alto, Guarapuava A Chutes Uniformes Escolares e Profissionais Fornece o que há de melhor em uniformes personalizados Seja para seu comércio, corporação ou indústria São diversos itens à sua escolha Jaquetas, camisas, polos, macacão, moletons, camisetas e muito mais Seu uniforme perfeito está aqui Fortalecendo sempre a imagem e a confiabilidade da sua empresa Solicite um orçamento ou venha fazer uma visita A Chutes fica na rua Cônigo Braga, número 844, no centro Oxcar Mecânica Automotiva Excelências nos serviços de motor Suspensão, revisão de correia dentada Troca de óleo, caixa de câmbio, cabeçotes, descarbonização Freios, alinhamento, scanner, diagnóstico E uma equipe altamente capacitada para melhor lhe atender Oxcar Mecânica Automotiva Avenida Manuel Antônio 522, próximo ao CTG, na Vila Bela Oxcar Mecânica Automotiva Então está aí, estamos de volta no programa Vamos mandando o nosso abraço para os mecânicos E também para os guardiões Falar em mecânica, quero mandar um grande abraço para o meu grande amigo Valdir Das vans Na rua Padre Chagas Bem no fundo aqui do quartel em Guarapuava Aquele trabalho capacitado Então se der um probleminha na sua van Lembre do Valdir Lá tem mecânico de mão cheia, viu? Então você antes de viajar, pegar a estrada aí Você precisa fazer uma revisão na sua van Então o caminho certo é Valdir Valdir, mecânica das vans Tá certo? Grande abraço, Valdir A todos os funcionários e a família E a todos os clientes e amigos Vamos fazer o seguinte Vamos para a música, né? Vamos para a música, né? Vamos Está na hora de trazer mais música aí Daqui um pouquinho vamos mandando mais recadinho aí Né? Mas enquanto isso vamos trazer música para o povão aí De Guarapuava e região aí Todo o Brasil que acompanha o programa Encontra o Sertanejo Vamos trazer aí esse sucesso aí com a Sula Miranda Nós mandamos para todos os caminhoneiros Caminhoneiro do amor Depois o Nilzinho e seus convidados Vou para o intervalo comercial Já já retornaremos Ele sai logo de madrugada E vai pegando a estrada com seu caminhão Quase sempre me deixa dormindo E vai sumindo pela serração A carreta vai cortando o vento E ele passa o tempo só pensando em mim Que espero morta de saudades Que a sua viagem logo chegue ao fim E vai e vem Não tem parada Traz uma carga de saudades na chegada E vem e vai Mais uma jornada E a minha vida Vai com ele nessa estrada O caminho é sempre perigoso E ele é cuidadoso Não pode arriscar Suas mãos bem firmes no volante Certeza constante de que vai chegar Na vontade de voltar pra casa Quase que põe asas em seu caminhão Ele é o meu caminhoneiro Viaja o tempo inteiro Viaja o tempo inteiro no meu coração E vai e vem Não tem parada Traz uma carga de saudades na chegada E vem e vai Faz uma jornada E a minha vida Vai com ele nessa estrada Quando chega é sempre aquela festa Tudo que nos resta é tempo de amar Na alegria da sua chegada Na alegria da sua chegada Eu sou mais uma estrada pra ele trafegar E nas curvas da felicidade A nossa saudade é coisa que passou E me leva meu caminhoneiro E me leva meu caminhoneiro Pelos sorrateiros caminhos do amor E vai e vem Não tem parada Traz uma carga de saudades na chegada E vem e vai Faz uma jornada E a minha vida Vai com ele nessa estrada E vai e vem E vai e vem Não tem parada Traz uma carga de saudades na chegada E vem e vai Mais uma jornada E a minha vida Vai com ele nessa estrada E a minha vida Vai com ele nessa estrada E a minha vida Vai com ele nessa estrada Chora, 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 Carolina Que esse choro é bom de chorar Canta, 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 Carolina Quando tem vontade de cantar Chora, 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 Carolina Que esse choro é bom de chorar Canta, 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 Carolina Quando tem vontade de cantar Um coração bem Não consegue disfarçar Uma dor que vem no peito Uma vontade de chorar Mas às vezes é preciso Não se deve segurar E brilhar mais um sorriso Depois de desabafar Chora, chora, chora Carolina, esse choro é bom de chorar Canta, canta, canta Carolina, quando tem vontade de cantar Chora, chora, chora Carolina, esse choro é bom de chorar Canta, canta, canta Carolina, quando tem vontade de cantar Também a felicidade, desse logo no olhar Canta o coração da gente, canta em qualquer lugar Mas às vezes é preciso, não se deve segurar E brilhar mais um sorriso depois de desabafar Chora, chora, chora Carolina, que esse choro é bom de chorar Canta, canta, canta Carolina, quando tem vontade de cantar Chora, chora, chora Carolina, que esse choro é bom de chorar Canta, canta, canta Carolina, quando tem vontade de cantar Chora, chora, chora Carolina, que esse choro é bom de chorar Canta, canta, canta Carolina, quando tem vontade de cantar Canta, canta Carolina, que esse choro é bom de chorar Ou sob medida, ou fazer a reforma do seu estofado com garantia e qualidade Venha para Estofados Rigoni Aqui você vai encontrar cama box, cabeceiras, poltronas, puffs, almofadas e cadeiras Estofados Rigoni A sua satisfação é o nosso maior objetivo Rua Azevedo, Portugal, oitocentos, centro, em frente a comercial oeste A mecânica Power Diesel é especializada em veículos da linha diesel leve Vans e picapes, toda a linha flex, como motor, câmbio, diferencial, soldas em alumínio e inox Santo Antônio e mais, preparação em veículos turbo Fazemos também alinhamento, balanceamento, cambagem e montagem de pneus Mecânica Power Diesel, nós estamos com você Rua Rubens Fleury da Rocha, 660, no Parque das Árvores A Sinal Verde oferece os melhores serviços em recuperação de para-choques Polimento, vitrificação, cristalização de faróis, pequenos retoques e sala de espera para o cliente Então, bateu, riscou ou quer dar aquele talento em seu automóvel? Vem agora para a Sinal Verde Rua Engenheiro Lente, 717, no Conradinho Olha aí, estamos de volta, né? Mandamos lá para a Colônia Vitória a próxima música aí, rapidamente E daí tem que atender o telefone, né, produção? Aqui nós temos que se virar nos 30 aqui, né? É, ouviu sim com a música, deu olho nela Já, já tem mais Música 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 Então, tá aí, estamos de volta no programa e já caminhando para o final do programa, né? Só me resta agradecer a todos pelo carinho da audiência, você de Guarapuava, de toda a nossa região Você de todo o Brasil, você de todo o Brasil que acompanha a nossa programação e pela TV Araucária, canal 18 de Guarapuava Nosso carinho, nosso muito obrigado pela audiência e pela grande companhia, tá certo? Mais domingo que vem às 12 horas, Miguelzinho na acordeona, de volta aqui para apresentar o programa Encontro Sertanejo, tá certo? Só me resta agradecer a todos, mais uma vez, pelo carinho da audiência e pela grande companhia, tá certo? Deixamos aí para encerrar o programa de hoje, José Garoto e Timoré A música é um abraço e um adeus Grande abraço e até a próxima semana Música Outra vez o mesmo drama Sua roupa sobre a cama Ela disse eu vou partir Dizendo estar atrasado O avião da madrugada Não demora pra sair Um abraço apertado O meu coração magoar Como é que vai ficar? Vai embora de repente Com saudade novamente Espero ela voltar Chorei Ao chegar no aeroporto Me senti um homem morto Tendo ela embarcar Porque Senti que não volta mais Teu mundo cheio de paz E ele desmoronar Abracei a minha mãe No frio da madrugada Eu no clarão do luar Eu não vi ela sorrir Senti seu amor sumindo No seu jeito de olhar Depois do triste momento Voltei pro apartamento Pra relembrar quem amei Chorei A cama desarrumada A cama desarrumada Recordei noites passadas E outra vez eu chorei Chorei Por que? Ao chegar no aeroporto Ao chegar no aeroporto Me senti um homem morto Vendo ela embarcar Por que? Senti que não volta mais Teu mundo cheio de paz E ele desmoronar